Olá, amigos! E aí, como estão? Tudo bem? Mais um vídeo no dia de hoje, hoje trazendo uma novidade, um dia diferente, trazendo um conteúdo diferente pra vocês. Agora, todas as sextas-feiras, meus caros amigos, nós vamos trazer um conteúdo mais voltado pro público nerd, pra galera que gosta de tecnologia, trazendo alguma coisa relacionada ao mundo dos games, enfim, da tecnologia, de tudo, meus caros amigos. Então, todas as sextas-feiras, agora, nós vamos ter um encontro marcado no mesmo horário, às 8 horas da noite, comigo. E hoje, como vocês podem ver, eu vou trazer um joguinho bem bacana, bem legal, chamado Rocket League, meus caros amigos. Hoje, então, nesse vídeo vai ser uma gameplay desse jogo chamado Rocket League. Ele é um jogo que é gratuito, você vai lá na Epic Games, ele ficou gratuito há pouco tempo. Você vai lá na Epic Games e faz o download do Rocket League, um jogo, como eu falei, gratuito. Você pode baixar, testar, se não gostar, é simplesmente excluir, porque ele não custa absolutamente nada, meus caros amigos. Então, na jogatina de hoje, vamos com o Rocket League. Eu não sou bom nesse jogo, eu tô viciado, mas não sou bom nesse jogo. Espero fazer uma jogatina decente aqui pra vocês, meus caros amigos. Então, agora, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, você vai ter um encontro comigo aqui nesse canal, trazendo algum conteúdo nerd pra vocês, meus caros amigos. Vamos que vamos, já achou uma partida. Talvez seja um vídeo rápido, tá? Eu não sei como é que vai ser. Faz muito tempo que eu não gravo vídeos de jogos, então espero que... Que eu consiga trazer uma gameplay bacana pra vocês. Vamos que vamos! Cara, eu sou meio ruim nesse jogo. Gostaria de ser bom, mas não sou. Meu amigo! Como vocês podem ver, é um jogo de carro onde você precisa fazer gols. Basicamente isso. Caramba! Fizemos 1. E pra vocês verem como eu sou ruim, olha o pulo que eu errei. Na real, eu não errei, né? Me bateram em mim e tocaram lá pra vir do gol, mas beleza, 1x0. É o mesmo padrão. É o padrão parecido com o futebol, meus caros amigos. Tem 5 minutos, quem quiser mais gols, vence. Óbvio. Uma partida de 3 contra 3, dá pra escolher o modo 2 contra 2, dá pra fazer também o modo individual. E até o modo 4 contra 4, mas aí eu acho confusão demais. Eu não gosto muito, caramba, eu errei. Eu errei. Porque daí fica confusão demais. O 3 contra 3 já é um modo que já, de vez em quando, dá umas confusões. Bem, eu não acredito que eu errei essa bola. Me desculpa, mas eu vou ter que dar aquela desculpa, né? Eu tô falando e jogando, então eu não consigo me concentrar em duas coisas. É uma desculpa? É. Mas é o que tem pro momento. Se eu ficar mais quietinho é porque eu tô concentrado, viu gente? Caramba, agora eu faço. Não tenho palavras pra descrever o quanto eu tô feliz de ter conseguido fazer um gol. Pelo menos nesse vídeo, pra não passar em branco, né? Na primeira gameplay que eu tenho de sextas-feiras, das sextas-feiras agora, eu passava em branco, né? Sem fazer absolutamente nada. Então pelo menos um golzinho eu fiz. Tentar fazer mais um. Caramba. Cara, quando a bola vem ficando assim, por cima, eu raramente acerto a bola. Então eu prefiro esperar ela acalmar, pra poder dar um chute. Beleza. Ixi. Meu amigo, cada gol que você faz, você ganha 100 pontos, viu? Se você fizer uma defesa, por exemplo, o cara chutou a bola aqui, eu defendi, eu ganho 50 pontos. Se for uma defesa épica, uma coisa absurda que você fez, você ganha 75. Cara, tô aqui na bola, 2 pontos. Ó, como é que tá a pontuação aqui lá embaixo. Matheus, MSB, que é meu nick, me explodiram. Tô com 116 pontos. Tentar. Eita. Deixa nos comentários, galera, sugestões de vídeos, sugestões de jogos, de repente, que vocês querem que eu traga pra cá. Às vezes eu dou uns pulinhos assim, pra dar um pulo no jogo. Sugestões de vídeos, de jogos, alguma coisa que vocês querem ver, a gente pode trazer pra vocês aqui. Aceito sugestões de jogos. Claro, jogos que meu PC aguenta também, né? Não adianta trazer um jogo absurdo. Que meu PC não vai aguentar, não. Uma coisa que eu queria fazer, gente, era trazer lives aqui pro canal. Jogando, conversando, trocando uma ideia. Mas é aquele esquema, né? Meu PC não aguenta rodar um jogo e fazer lives ao mesmo tempo. Deixa eu me concentrar. Galera, eu vou ficar um pouquinho mais quieto agora, pra tentar me concentrar, pra tentar fazer alguma coisa. Ih, rapaz. Beleza, tem dois minutos, eles fizeram um. O bicho vai pegar agora nesses minutos restantes. Ficar um pouquinho mais quieto, galera, pra tentar... Fazer alguma coisa, né? Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Eita, beleza. Opa. Calma. Eita. Meu amigo, empataram. Empataram. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Esse toquezinho pro meio do gol foi que nos matou. Vou ficar na defesa dessa daqui, hein? Deixa os companheiros irem. Cara, a gente fez 2x0. Eu achei que isso é uma partida bacana, uma partida até fácil. Mas nada é fácil nessa vida, né? Opa. 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 Beleza. Eita. Agora ferrou. Nitidamente deu pra perceber agora nessa jogada que eu não sou bom nesse jogo, né? Eu acabei errando a bola. Fá. Se empatar em 2x2. Aí vai pra prorrogação e a prorrogação não tem tempo, né? Quem fizer o gol vence. O famoso gol de ouro que tinha antigamente no futebol, né? Quem manja do futebol vai saber. Quem fizer o gol vence a partida. Se ninguém fizer gol, vai continuando até alguém fazer um gol. Eita. Quase. Beleza. Opa. Caralho, deu de cara no muro ali, mas beleza. 10 segundos. Vamos ver se alguém faz alguma coisa agora. Beleza. Vamos pra prorrogação. E agora seja o que Deus quiser. Vocês podem ver que lá em cima agora o tempo... Ele sobe, né? Pode ver. Mais 3, mais 4. Segundo. Caramba. Porque como eu falei, não tem limite de tempo agora. Quem fizer o gol... Vence. Caramba, explodiu o cara. Quase fiz o gol. Caramba. Caramba. Beleza. Chutei a bola pra longe. Meu amigo. Meu Deus do céu. Eu tirei a bola. Eu joguei como zagueiro pra eles. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu tô sem nitro. Eu tô sem boost. Meu Deus. Não. Eu errei mais uma. Beleza. Meu amigo deu um chuteão ali. Beleza. Não. Fiquei mais quieto agora porque eu tô muito concentrado. Fiquei tá 2 minutos já na prorrogação e nada de alguém fazer um gol. Talvez agora não. Ah, droga. Opa, opa. Eita. Agora ferrou. Uh, meu Deus do céu. Explodiram de novo. Beleza. Eu realmente não sei qual é que é... Opa. O que faço explodir numa pancada forte assim? Eu realmente ainda não sei. Opa. Vai sair o gol. Fiz. Último gol. Ganhamos, meus caros amigos. Para o primeiro vídeo. Começar com uma vitória é bacana, hein? Mas na sorte impossível porque eu não queria chutar essa bola, não queria fazer esse gol. A bola só veio e bateu em mim praticamente. Bom, amigos, vencemos esse primeiro vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Lembrando, todas as sextas-feiras agora eu vou trazer um conteúdo bacana para vocês relacionado a jogos, enfim, a tecnologia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente volta agora na próxima sexta-feira. Claro que terça e quinta tem vídeos, né? De repente eu apareço, não desço, vai saber. Mas lembrando que todas as sextas-feiras agora eu vou estar aqui trazendo um conteúdo bacana para vocês no mundo da tecnologia. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra de novo na sexta-feira, na próxima sexta. Vamos que vamos, meus caros amigos. Não se esqueçam de deixar um gostei nesse vídeo, inscrever no canal e clicar no sininho para nos ajudar a continuar produzindo cada vez mais vídeos. Eu estou ficando por aqui. Fui, amigos. Até a próxima.